Deus faz por você o que ninguém nunca se disponibilizou. Deus manda falar assim para o teu coração, ei, quantas vezes o teu coração está inquieto, entristecido, quantas vezes você está preocupado, porque você sabe que o que tem na tua mão não é o bastante. O que você tem à sua disposição não é o suficiente, mas você sabe que você poderia ser ajudado, mas ninguém faz isso por ti. Ninguém sonha os teus sonhos, ninguém planeja os teus planos, ninguém, sabe, guerreia as tuas guerras, não é? O lugar é solitário aí, não é desse jeito? Tem hora que o teu coração está chorando de solidão, tem hora que você está olhando para um lado e dizendo, ah, Deus, como eu queria alguém, sabe, para chamar de amigo, para chamar de amiga, como eu queria alguém que estivesse ao meu lado, que me ajudasse, que sorrisse, que chorasse. Mas, por vezes, você está sozinho. E Deus manda dizer assim para você, ei, não te preocupa não, ele é contigo aí onde você está. Ele é contigo, ele vê as tuas lágrimas, ele também vê as tuas alegrias, ele vê os teus erros, as tuas falhas, e ele sempre está aí para te ajudar. Declara, declara, Deus é o meu ajudador, Deus é o meu ajudador, Deus é o meu ajudador. Deus trouxe alguém até aqui, sabe para quê? Para dizer, ei, eu sou o teu ajudador neste lugar, sou eu quem faço na tua vida, eu sei que muita gente poderia fazer por você, mas não se dispõe e não se preocupa com isso, porque tem muita coisa que eu não deixo eles colocarem as mãos, para que não se vangloriem, porque o que eu vou fazer na tua vida é coisa grande, vai ter gente querendo dizer que você só chegou lá, porque esta pessoa foi por você, investiu na tua vida ou te ajudou a realizar, quando na realidade foi sempre você e Deus aí onde você está, não é verdade? Foi sempre você e Deus, é o Espírito Santo que te levanta pela cama de manhã, sabe? Te levanta da cama pela manhã e diz assim, continua, eu sou contigo, levanta, vai lá, vai dar certo. Ei, não tem mensagem chegando no teu celular, sabe? No teu WhatsApp, no teu... Não, não tem não, querido. Dificilmente alguém lembra disso, não é desse jeitinho? É você e Deus, crendo que vai dar certo, é você e Deus, trabalhando todo dia, é você e Deus se esforçando ao máximo, é você e Deus, e às vezes mais Deus do que você dentro da tua história, porque tem hora que até você desiste, mas Deus não desiste de você. Não é? Tem hora que é mais Deus aí do que você mesmo. Não é dessa forma? Declara, é verdade essa palavra. É verdade essa palavra. É verdade essa palavra. Deus manda dizer, te ajudei até aqui, então aquieta o teu coração que eu vou continuar a te ajudar. Não se preocupa, não é porque eles não fazem por ti que você não vai chegar lá. Não é porque eles não acreditam nos teus sonhos que eles não vão se realizar. Não é porque eles não investem na tua vida que você não vai avançar. Ao contrário, ao contrário, alguns até vão se perguntar quem que te ajudou, porque eles sabem que nunca fizeram nada e até te atrapalharam em alguns momentos. Tentaram te prejudicar em outros. E eles vão ter essa certeza no coração, mas quando vem você lá, vão perguntar quem que te ajudou, quem que fez por você, quem que investiu na tua vida, quem que te emprestou dinheiro, quem que te indicou, quem que abriu a porta e você passou. E você vai dizer, ei, se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade, é que até aqui me ajudou o Senhor. Você tá entendendo? Deus manda dizer assim pra você, aquieta o teu coração porque ele sabe o que faz na tua vida. É, Deus manda falar assim pra ti, tem coisa que ele não deixa mesmo. Pessoas colocarem a mão, tem coisa que ele não deixa mesmo, sabe? Pessoas fazerem por você, porque ele sabe do coração de cada um. Deixa eu te contar aqui uma coisa, tem gente que nem faz muita coisa e aquilo que faz, não é? Já fica jogando na tua cara, já fica te cobrando. Em altos, ei, em altos preços, só você e Deus sabe. Mas Deus manda dizer assim pra você nesta hora, aquieta o teu coração e deixa eu trabalhar. Aquieta aí a tua alma que eu estou fazendo coisa grande neste lugar. Deus diz pra você neste exato momento, ei, vou eu mover na tua história e surpreender aqueles que te deixaram pra trás, que desacreditaram de você e até tentaram te prejudicar. Eles terão que ver o quanto eu sou contigo e o quão longe você vai chegar. Deus manda falar pra alguém que tá muito cansado. Deus manda falar pra alguém que tá muito fragilizado por toda a luta que tem passado, por tudo que tem enfrentado. Deus diz assim pra você, não desanime agora, eu estou ao teu lado. Não retroceda agora, sou contigo e vou cuidar da tua história. Ei, quem estava rindo e debochando até dos teus sonhos, até do teu esforço, tem gente que até do teu trabalho tem debochado. Sabe? Tem olhado pra você e tem gente que diz, nossa, como você tem se esforçado, né? E tem rido e tem brincado. Pelo teu esforço, pelo teu trabalho. E Deus manda dizer assim pra você, deixa, deixa rir, deixa zombar, deixa debochar, deixa desacreditar. Enquanto eles estão aí, você tá crescendo porque pode faltar muita gente aí, mas Deus é contigo pra te ajudar. Até aqui te ajudou o Senhor, declara, até aqui me ajudou o Senhor. Declara aí, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. E muito mais longe você chegará. Deus manda dizer pra você, te prepara pra avançar. Vou te fazer andar a passos largos. Vou te fazer chegar ainda mais longe. Vou te impactar neste lugar. Quem vai olhar de longe, porque, ei, quem debochou, quem riu e quem desacreditou, vai ver de longe, mas vai ver o que Deus vai fazer. Ei, vai ficar se questionando como você chegou lá. Quem te ajudou, quem investiu, quem abriu a porta, quem indicou. Ei, quem orou com você, quem estava contigo. E você vai dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Então, nesse lugar de solidão que você está, lembra que, é, o lugar pode ser solitário, mas você não tá sozinho. Você tá com o Senhor. Deus é contigo. Ele te ajuda, Ele te fortalece. Ele te coloca de pé. Deus manda falar assim pra você nesta hora. Avance, prossiga, porque grandes coisas, grandes coisas Deus fará neste lugar. É coisa tremenda o que Deus vai operar. Deus manda dizer assim pra você. Te deixaram pra trás, pra te ver, pra caçar. Só que Deus era o teu companheiro e resolveu te impulsionar e te levar pra frente. Muito longe você ainda vai chegar. Você, credo, uma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Que coisa linda. Esse Deus que move, cuida de nós, renova de nossas forças, nos coloca de pé, não é verdade? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar nesta hora. Coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus neste exato momento. Amém? Vamos orar? Antes de nós orarmos, deixa a curtida. Compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença em nome de Jesus pra te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Obrigada, Deus, por ser o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso ajudador. Quando pensamos que não vamos suportar, que não vamos aguentar, que não vamos prosseguir, o Senhor vem pra nos ajudar. Eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta casa. Quero declarar, meu Deus, que tudo aquilo que deixaram pra trás, o quanto ignoraram, o quanto rejeitaram, só vai servir, meu Deus, de motivação e estruturação na vida desta pessoa. Pra muito mais longe ela chegar. Declaro e profetizo o que muito mais Deus fará na tua vida, o que não fizeram por você, Deus fará. O que nunca se disponibilizaram, Deus te concederá. É Deus quem faz na tua vida e você vai bradar. Até aqui, me ajudou o Senhor, Deus muito mais longe te levará. Você quer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você hoje, tá? Beijo grande no coração, fique na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.